Na área da saúde, normalmente, a gente utiliza alguns instrumentos, que a gente chama de instrumentos de abordagem familiar. E aí, a gente tem o genograma, que é um mapa de todas as pessoas ali. Normalmente, a gente coloca três gerações. Então, pai, mãe, avó, avô e filhos, normalmente. E aí, através de símbolos, a gente utiliza símbolos para estabelecer essas relações. Se é uma relação forte, se é uma relação fraca, se teve separação na família, enfim. E aí, a gente consegue mapear um pouquinho das relações. Porque a gente acaba, como a gente falou agora, a gente faz várias abordagens com essa família, com essa pessoa, para tentar desenhar esse mapa, esse instrumento. E é um instrumento que a gente sabe que é dinâmico, porque a gente representa tudo nele. A gente coloca óbitos, se teve óbitos, se tem uma gestação, a gente coloca, enfim. É um instrumento dinâmico, mas é importante para a gente tentar saber quem, por exemplo, no caso do idoso, quem são as pessoas que podem ajudar nesse cuidado, ajudar, enfim. Então, é um instrumento que a gente tem utilizado. Em relação ao ambiente, a comunidade, a gente utiliza outro instrumento, que chama EcoMapa. E aí, a gente coloca esse idoso, esse usuário, ou essa família, no centro. E aí, a gente tenta conhecer, mapear, desenhar as relações desta família, deste idoso, com os pontos que a gente chama de apoio, apoio social. E aí, a gente representa, não só equipamentos, por exemplo, equipamentos de saúde, UBS, ou equipamentos sociais. A gente coloca esses equipamentos também, mas a gente coloca também a comunidade. Então, será, se esse idoso, ele frequenta uma igreja, será que aquela igreja, né, aquela pessoa, vamos supor, né, tem alguém ali naquela igreja que daria um suporte, né, que pode aí dar apoio nesse cuidado. A gente representa também vizinhança, no EcoMapa. Então, a gente tenta aí desenhar, né, onde pode ser apoio para nós aí, profissionais de saúde, trabalhar com esse paciente, com esse idoso, com essa família. Tem um instrumento também muito legal, que é o APGAR Familiar, que também dá para a gente usar, que aí a gente consegue ver um pouco do estresse que está rolando, né, de como estão essas relações, e a gente tem outros instrumentos que são aplicados num momento posterior, depois que a gente fez o genograma, que a gente aplicou o APGAR, se a gente detectou alguma coisa aí, a gente pode aprofundar. Então, nós temos alguns instrumentos que vão mais para a área de violência, tem outros instrumentos que vão mais para a área da perda de vínculos, enfim. Então, é muito interessante, porque a gente faz essa avaliação e nunca é feita por um profissional só, né, a gente constrói isso dentro da equipe, porque, às vezes, você percebe alguma coisa na visita domiciliar, ou, né, na atenção daquele, daquela pessoa, e a outra pessoa, né, enquanto você está lá envolvido com o idoso, você, às vezes, não vê a linguagem não verbal dessa família, uma série de outras coisas. Por isso que é importante a gente ter esse atendimento interdisciplinar, né, para que a gente possa ter um diagnóstico melhor de como se dão essas relações.